Semana passada rolou o desafio do gelo, essa semana está rolando o desafio do gol Como domingo passado eu fiz três gols, em vez de pedir música eu vou lançar aqui o desafio do gol Então quem não fizer gol esse domingo vai ter que depositar 100 dólares na conta das crianças com câncer Falou? Aí então está lançado o desafio, Kaká, Rogerinho, PC, Carlinhos, Davi e faltou um Marcelo Coroa Marcelo 171, desafio vocês a fazer gol esse domingo, senão vai ter que pagar Abraço